Oi, eu sou a Mila e esse é o meu pet mágico, Morpho! E ele pode morfar em tudo o que eu quiser! Morpho! Vamos lá! Vamos fazer um dia mágico! Morpho, morfe por favor em mim! Hahaha! Viva! Agora vista essas roupas e vamos enganar o papai e os nossos amigos! Ah, Morpho, você tá igualzinho a mim! Hahaha! Haha! Morpho é Mila! Bum! É você, Mila! Não vi você descendo! Deve ser porque eu ainda estou aqui! Ah, é... Então você deve ser o Morpho! Hahaha! Oi, Mila! Você e o Morpho querem brincar? Hahaha! A Morpho não está, mas Mila brinca! Legal! Vamos lá! Oi, Mila! Hahaha! Oi! Quer brincar de quê, Mila? Você é ótima em pensar em brincadeiras! Ah... Ah... Hã... Peguei! Uou! Hã... PQ! Uh! Ah... Hã... Hã... Olhe! O Morpho não está aqui! Então podemos roubar os brinquedos! Ótima ideia! Ei! É nossa bola! O quê? Obrigado pelo bambolê! Devolve! Hã? Mila! Ei! Isso não é legal! O que está acontecendo? Me coloca no chão! Existem duas! Mila! Ah, sei! Volta aqui! Morpho! Você se divertiu sendo eu? Sim! Mas Morpho gosta mais de ser Morpho! Todos os dias são mágicos com pet mágico! Essas flores tão lindas, Mila! Acho que vamos precisar de mais terra em volta das amarelas! Morpho, ajuda! Morpho! Morpho! Oh, obrigada por ajudar, Morpho! Acho que as flores precisam é um pouco de água agora! Morpho, força! Morpho! Ah não, Morpho! Você se sujou e encheu tudo de lama! Morpho, ama lama! Você tá todo enlameado, Morpho! Até demais! Vamos, Morpho! Vamos fazer com que o dia seja mágico! E tomar um banho! Hum! Esse banho tá tão gostoso e quentinho! E olha! Estou enchendo de bolhas! Morpho, não é um banho! Vamos lá, Morpho! É hora do banho! Morpho, morfão! Hihihi! Ah, ah, ah! Aguenta aí, Morpho! Hum, ele pode morfar em uma bola, mas aí ele vai sair quicando! Ah, tive uma ideia! Morpho, morfe em um pinguim pra mergulhar aqui dentro da piscina! Morpho! Morpho! Eu te pego, Morpho! Morpho, escorrega! Nossa! Um pinguim deslizando! Morpho, eu tô indo te pegar! Temos que parar com isso! Você tá enlameando a cidade inteira! Cuidado com o senhor Vanderbuss! Morpho! Morpho e uma esponja grande! Pra sugar a água e a gente parar! Morpho! Morpho! Meu sorvete! Eba! Sorvete! Uou! Cuidado, Morpho! Eu estou todo molhado! Lama! Como eu odeio lama! Vá pra casa e leve sua sujeira com você! Me desculpe, senhor Vanderbuss e Barque! Eu já tô indo! Muito bem, Morpho! Seu esponjinha! Vamos entrar na banheira e tirar essa lama toda! Bom, finalmente colocamos o nosso Morpho e lameado no banho! Pois é! Agora que você tá limpo, Morpho, pode sair da banheira! Morpho, tá tomando banho! Morpho, fica! Todos os dias são mágicos com um pet mágico! Morpho! Morpho! Morpho, 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 morpho! Morpho, o que vocês pensam que estão fazendo? Precisamos pegar os bandidos! Vocês precisam é limpar essa bagunça de slime que fizeram! Agora! Vamos limpar o slime rapidinho! Agora vamos impedir os bandidos de jogar slime na cidade! Ah, não! Slime! Lá estão eles! Olha! Eles vão jogar slime no policial Freeze! Morpho, afaste o slime com a sua tromba! Vocês estão sujando tudo de slime de novo! Limpem agora! Mas nós... Já! Está bem, policial Freeze! Viva! Agora falta ali! Morpho, não alcança! Precisamos de algo que alcance o slime alto! Morpho! Morpho é um caminhão de bombeiros! Morpho! Morpho! Morpho é um caminhão de bombeiros! Viva! Conseguimos, Morpho! Mas agora precisamos pegar os bandidos! Vamos lá! Lá estão eles! Rápido, Morpho! Jogue água neles! Você consegue, Morpho! Morpho! Pois então! Eram os bandidos jogando slime pela cidade! Isso! Foi o que eu tentei te dizer, policial Freeze! Me desculpem, Mila e Morpho! Eu acho que eu me precipitei! Mas obrigado por limparem a cidade! Agora eu preciso limpar esses bandidos das ruas! Tudo bem! Pelo menos pegamos os bandidos e seu slime! Todos os dias são mágicos! Com um pet mágico! Prontinho! Dois robôs pequenos como solicitado! Excelente! O que você disse? Nada! Obrigado, viu? Tchau, tchau! Você trouxe tudo, Yorl! Trouxe! Perfeito! Ui, olha! São os bandidos! Olha, são os bandidos! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Pseu! Morpho! Mila? Cadê a bola? Esqueça a bola! Vamos embora! Agora! Pode vir comigo! Tá bom! Morpho! Você quer brincar de outra coisa? Não! Ah, tá bem. Você quer ir pra casa? Não. Ahm, tem alguma outra ideia? Não. Morpho, pegue aqueles sorvetez. Ha, 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 ha. Mila não vai pagar, Mila. Você tá muito estranho, Morpho. Você nem quer se transformar. Não. E você só diz não, não, não. Papai, o Morpho tá esquisito. Olha, Mila, isso não é muito legal de se dizer. E aí, Morpho, tá afim de um pouco de sorvete? Não. Não quer sorvete? Isso não pode estar certo. Hã? Viu? Esse Morpho não é real. Bandidos. Morpho, agora pegue aquela bola. Ha, 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 ha. Isso. Ei. Ha, 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 ha. Papai, estão ali. Ai, não. É o papai da Mila. E aí, Mila, o que você tá fazendo? Ah, você sabe. Coisas de menina. Pssiu. Morpho, vem aqui. Ah. Tudo bem, então. Pode continuar. Até logo, Mila. Tchau, papai. Agora, um pouco mais de traquinagem. Morpho. Pinte a parede. Agora, vire uma... Viatura policial. Não. Um caminhão de bombeiros. Não. Um elefante cão. Não. Esse aqui é o robô Freezy. Uma versão policial robô do policial Freezy. Mas que sujeito bonitão. O robô Freezy tem três modos. Desligado, moderado e durão. Vamos fazer uma demonstração. Mila, jogue lixo no chão, por favor. Por favor, recolha esse lixo. Morpho. Morph em um coletor de lixo. Morpho. Morpho. Obrigado. Você é uma boa cidadã. Agora, vamos demonstrar o nível durão. O lixo é uma doença. E eu sou a cura. Você está preso. Mas o que é isso? Me solta! Ai... Acho que o modo durão acabou ficando durão demais. Morpho. Precisamos colocar o robô Freezy no modo desligado. Vem. Vamos lá. Parado. Você está preso por pisar na grama. Mas eu não andei sobre a grama. Mas você ia. Morpho. 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 Aperte o botão do robô Freezy. Aham. 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 Ativar. Jato voador. Aham. Morpho. Morpho numa roupa voadora. Aham. Morpho. Morpho. Vamos lá. Aham. Mais rápido, Morpho. Aham. Aham. Ele é muito rápido, Morpho. Mas como é que pega um policial? Causando o máximo de crime possível. Vamos. Seu guindaste é muito barulhento. Você está presa. O quê? Vou jogar esse lixo no chão. Permaneça no veículo, cidadã. Eu já volto. Ele tá vindo. Morpho. Morpho numa viatura policial. Morpho. Morpho. Aham. Não solte isso. Você está presa. Vai ter que me pegar primeiro. Morpho está preso. Me deixem sair. Você está preso por ser durão demais. É a primeira vez que eu preciso prender a mim mesmo. Todos os dias são mágicos com um pet mágico. Olha, Morpho. Tudo perdeu a cor. Já sei, Morpho. Morpho em um pincel de tinta mágico. Morpho, a grama não é azul. É verde. Ótimo, Morpho. Caramba, presta atenção no que faço. O sinal estava verde. Estava verde pra mim. Digo, branco. Morpho em um pincel de tinta mágico. Aham. Então é você que está roubando toda a cor da cidade, né, Cron? Você não devia fazer isso. Um mundo sem cor não é legal. Ah. Ah, tigre divertido! É engraçado mesmo! Vamos pintar mais animais com cores engraçadas! Ei! Você tá aí, Croma! Tava procurando você! A cidade tá cheia de problemas porque você roubou todas as cores! O Morpho pode ajudar Croma a pintar tudo de novo com suas cores originais! Bom, parece que a senhora estava certa! Pode passar, por favor! Uau! Vocês já resolveram todos os problemas da cidade! Morpho e Croma trabalharam muito bem juntos! Pegou bem, Mila! Caiu bem no meu chapéu! Tubarão! É um tubarão! Ah, não! Nós temos que ajudá-lo! Morpho, morfe em uma lancha pra gente chegar mais rápido! Morpho! Estamos indo te salvar! Morpho, é um tubarão! Morpho, é um tubarão preso? Você está preso na alga! Eu vou te ajudar, Morpho! Você está bem? Eu estou bem! Mas eu não vi onde o tubarão foi parar! Acho que foi embora! Morpho, você precisa morfar de volta pra se soltar e ficar livre! Não se preocupe, vai ficar tudo bem, eu prometo! A gente está aqui com você e o tubarão não está mais por aqui! Vamos brincar! Que tal a gente brincar de seguir o líder na água? Me sigam! É o tubarão de novo! Morpho, morfe em um tubarão bravo! Morpho, morfe em um tubarão bravo! Espera aí! Eu conheço essa risada! Acho que o Orpho está só fingindo ser um tubarão bravo! É uma pegadinha! Isso não é muito legal! Não, não é! Mas e se a gente mostrar pro Orpho como ele fez a gente se sentir? Morpho, morfe agora mesmo em um tubarão maior do que o Orpho! Morpho, morfe! Agora, sem maldade, Morpho! Só nade em volta do Orpho! Orpho, não é um tubarão de verdade! É o Morpho! Morpho, você enganou a gente! Então eu quis mostrar como a gente se sentiu! Desculpa, Morpho! Calma, eu sei que você não queria assustar a gente! Orpho, brinca! E por que a gente não brinca todo mundo junto? É! Vamos brincar de água e esconde! Ou podemos brincar de corrida de golfinho! O Morpho e o Orpho podem morfar em golfinhos e a gente sobe em cima deles e faz uma corrida! Morpho e Orpho! Morpho! Morpho! Não deixe a bola cair na água! Tubarão! Sou só eu! Não é um tubarão! É o papai! Com o chapéu de batatana! Ah, papai! Ei! Que tal uma corrida de papai versus golfinhos? Êêê! Todos os dias são mágicos com um pet mágico! Oi, coisinha fofa! É engraçado pensar que um dia você será grande e assustador! Ah! 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 Com esse raio que roubamos da professora Paula, podemos transformar os animais em gigantes! Ah! 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 Vamos nos divertir muito no santuário de animais, Morpho! Viva! Ah! Ah! Morpho! Os bandidos estão transformando os animais em gigantes! Ah! Não, não, não! Nós precisamos pegar o raio de volta! Morpho! Morpho agora em um super-herói! Ah! Ah! Ai, ai, ai! Ai, ai... Olha, que lindo parque! Devolvam o raio, bandidos! Eu acho que não, viu? Jorn, atirem neles! Ai, ai! Eu acho que não foi uma boa ideia! Nós voltaremos! Ótimo! Vamos voltar os animais ao normal! Olha lá! É o pinguim! Um já foi! Ai, voltamos! Ótimo, mas... Não, vocês estão muito pequenininhos, mas seguem sendo grandes animais Ah, não, mofo! Acho que eu sei o que vai te animar Terminei a minha invenção! Eu inventei um soro da juventude e vou demonstrar no meu assistente Oh, que coisinha fofa, né? Nossa, eu não sei como... Vou cuidar de um bebê Você precisa levá-la ao pai dela enquanto eu faço um antídoto pra que ela volte ao normal Mila? Papai! Papai! Mila não chore! Mila tá com fome? Mila! Mila! Onde você tá? Aqui, Barqui! Vem, garoto! Mila! Dois! Ah! 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 Scootada? Ah! Oi, Morpho! Nossa, como eu estou feliz em ver você! Eu tive um sonho tão esquisito! Sonhei que eu era um bebê! Não é doido? Ah, não! Olha lá! A construtora Mary tá destruindo a cidade! Por que ela faria isso, Morpho? Não na minha cidade! Ahu! Acerte ele com o hipno-raio, Yorl! Vai mandar ela derrubar o prédio! Derrubar o prédio! Morpho! Morpho é agora em um robô gigante pra ficar do mesmo tamanho dos prédios! Morpho! Morpho! Agora impeça a Mary de destruir toda a cidade! Morpho, impede a Mary! Não, Morpho! Ajude ela a destruir a cidade! Tá bem, bandidos! Oh não! O Morpho ficou do mal! Graças a esse hipno-raio que roubamos da Paola, a cientista, todos na cidade terão que nos obedecer! Queremos sorvete de graça! Sorvete de graça! Papai! Os bandidos estão fazendo todos destruírem a cidade! Como a gente pode impedi-los? Eu tenho um plano! Somos os vilões mais brilhantes! E tudo graças ao hipno-raio! Papai! Agarre os bandidos! Paula! Pegue o hipno-raio! Com licencinha! Rápido! Desipnotize o Morpho! Mary e o policial Freeze! Morpho e a construtora Mary podem reconstruir a cidade, por favor? Viva! Morpho ama construir! Aham! Policial Freeze! Prenda esses bandidos! Por destruírem a cidade, vocês dois vão pra cadeia! Por que todos estão fazendo o que a Mila está falando? É! Por acaso hipnotizou eles? Não fizemos o que a Mila disse porque ela nos hipnotizou! Fizemos porque o plano dela era ótimo! Forçar as pessoas a fazer coisas que elas não querem? Não é nada legal! Ótimo trabalho, pessoal! Todos os dias são mágicos! Com um pet mágico, não é mesmo, Morpho? O papai vai adorar o bolo que fizemos pra ele, Morpho! Ah! Parece gostoso! O papai trabalha bastante pra cuidar da gente! Ele merece um agrado às vezes! Bolho! Orpho, come bolho! Ah! Ei! Solta isso agora! Ah! Uh! Ah! Temos que pegar o bolo de volta! Morpho! Morpho agora em uma bala de pular! Ah! Morpho! Morpho! Ah! Devolve esse bolo agora, Orpho! Não, não! Ah! 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 Morpho, não coma o bolo do papai! Morpho! Morpho em um carro de corrida pra pegarmos o Orpho! Morpho! 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 O Orpho vai estragar o bolo do papai! Temos que pegar de volta! Morpho, Morpho não roubou! Ainda dá tempo pro nosso dia ser mágico! Morpho! Morpho! A terceira vez hoje! Desculpe! Morpho! Pegue o bolo! Muito bem, Morpho! Você salvou o bolo! Depois trazemos um pedaço pra você, Sr. Van der Poos! Ei! Cadê o bolho do Morpho? Ah! 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 Tias são mágicos com um pet mágico! Mila, Morpho! O cuidador com o mar ligou! Ele tá precisando da ajuda de vocês no zoológico! Ah! Tá bem, papai! Morpho! Morpho em uma casa voadora! Hihihihi! Mila, Morpho! Ótimo! Eu preciso de ajuda! Será que você e o Morpho me ajudam a levar o pinguim, o camelo e o macaco para suas casas na natureza? Claro! Ótimo! Todos podemos voar no Morpho como casa voar no morpho como casa voadora, o deserto é o lugar perfeito para um camelo! Morpho e o barrigo! Morpho! 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 Olha! É um dragão! Um dragão. Então, vamos pra outro lugar. A floresta tropical é o lar perfeito pra um macaco. Oh-oh! Mas acho que a floresta é úmida demais pra dragões. Não tá fácil achar um lar perfeito pra um dragão, mas... Nós não vamos desistir, tá? Olha, Morpho! É um vulcão! Esse sim é o lugar perfeito pra um dragão morar! Prontinho, dragão! Você parece bem feliz na sua casa nova. Agora Morpho e eu precisamos voltar pra casa. Tchau, tchau! Dragão! Dragão! Ah! Agora eu entendi! Você é um pet mágico! Não importa onde os pets mágicos estejam no mundo. Eles não se sentem em casa sem os seus companheiros humanos. Só que eu já tenho meu pet mágico. O Porpho! Mas eu sei onde podemos encontrar um companheiro humano pra você. Temos muitas opções de pets mágicos para o seu lugar. Ah! 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 Na nossa loja de pets mágicos, você encontra seu amiguinho mágico rapidinho. Olha, Morpho! É assim! Ah! Morpho também! Morpho também! Morpho também! Ah! Não se preocupa, Morpho. Você vai aprender como se faz. Mas nunca vai ser tão bom quanto esse carinha aqui. Esse é o Boba. Nosso novo pet mágico. O Boba adora fazer bolhas. Ele costuma até borbulhar de tanta alegria. Uou! Viram só? Parece ser bem divertido! Ui! É... Boba! Já tá autossuficiente! Eu não consigo sair! Morpho! Morpho em alguma coisa grande! Ah! Ah! Carinha! Ah! Agora! Morpho, chau para a Mila! Ah! Mila? Ah! 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 Mas o que é que... Ah! Socorro! Socorro! Vai falar, Julia! Ah! 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 Tem um carro caindo do seu! Ufa! Achei você, Boba! Olha só! Não dá pra soprar suas bolhas mágicas por todo lado! Tá causando muitos problemas! Tá vendo? Papai! Morpho! Você pode estourar minha bolha? Hihihi! Oh! Valeu, Morpho! Ah! Ah não! Ah! Oh-oh! Mila! Você me salvou! Muito obrigada, Morpho! Viva! Muito bem! Ah! Eu já tava ficando em dúvida se eu ia voltar a ver minha viatura! Bom, Boba! Na próxima vez que você borbulhar... Tenta não exagerar, tá bom? Viva! Viva! Ei, Pril! Morpho! Morpho em uma bola! Viva! Hihihi! Eu queria poder virar outras coisas também! Eu tive uma ideia! O Glitterbug pode nos transformar em pets mágicos! Nós podemos virar o Morpho! Agora vamos brincar! Quem que cai mais alto é o vencedor! Hihihi! 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 Faixa um Morpho! Hihihi! O quê? Ah! Que ótimo! Morpho em helicóptero! Morpho em helicóptero! Hihihi! Hihihi! Esse é o Vanduco? Nossa! Isso não é nada bom! Vamos seguir eles! Tente aterrissar, April! Isso não é... Nada fácil! Ah! Ah! Ah não! Eles bateram no guindaste! Morpho em helicóptero! Uma bola que quica! Ah! 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 Morpho também! Mas o guindaste tá balançando! Ah! Não se preocupe, Mary Construtora! Eu tô aqui pra... Ah! Socorro! Rápido, Morpho! Morpho! Morphe agora em um avião! Ah! Guau! Uhul! Ufa! Ai! Dessa vez eu quero virar um robô! Opa! Desculpa! Eu tenho outra ideia pra pegá-lo! Precisamos trabalhar juntos! Parados aí! Ah! Não! Ei! Conseguimos! Vocês dois causaram muitos problemas pela cidade! Eu sinto muito, Millie Morpho! Eu não deveria mais ser um Morpho! Pode nos fazer voltar ao normal, por favor, Glitterbug! Não! Eu estava me divertindo tanto! Foi divertido! Mas ser um Morpho é difícil demais! Mas... fico feliz de voltar a ser eu mesma! Só pode existir um Morpho e uma April! E eu amo vocês dois! Prontos pra brincar de esconde-esconde? Sim! Não esqueçam! Não podemos sair do quintal pra não correr o risco de encontrar bandidos! Dez... Nove... Oito... Sete... Seis... Cinco... Quatro... Três... Dois... Um! Quem se escondeu, se escondeu! Ah! Já estamos chegando! Me carregue! Eu tive uma ideia melhor! Vamos roubar aquela bicicleta! Cicleta! Tia Shay! Você é mesmo muito boa nisso, Mila! Mas eu não consigo achar o Morpho! Tá vendo ele em algum lugar? Não! Ele se escondeu muito bem! Morpho! Morpho! Vamos! Você já pode sair do esconderijo! Ah! Tive uma ideia! Vamos pedir para o Glitterbug transformar a gente em Morphos! Uau! Valeu! É! Vou me transformar em um carro de corrida pra achar o Morpho! Se eu conseguir voar, eu vou poder procurar o Morpho na cidade toda! Que legal! Eu sou um super-herói! Hum! Achei o Morpho! Mas os bandidos pegaram ele! Opa! Morpho! Para! A ponte tá subindo! A gente consegue! Eu ordeno que parem! Ei! Morpho! Morpho em um helicóptero pra voar sobre a ponte! Valeu, Mila! Agora temos nosso próprio helicóptero! Hihihihi! É! Hihihihi! Ei! Ei! O que tá acontecendo? Ah! Eu tive uma ideia! Vem comigo! Hihihihi! 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 Morpho não é helicóptero de bandido! Rápido! Vamos roubar essas bicicletas pra fugir! Hihihihi! 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 Sou eu, Morpho! Entra aí! Ah! Vamos colocar os bandidos no lugar deles! Oh! Que desculpe! Morpho vai obedecer Mila na próxima vez! Tudo bem! Todos os dias são mágicos com um pet mágico! Hihihihi! Hihihihi! Ei, papai! Olha pra mim! Eu não tô te vendo, Mila! Aqui em cima! Morpho e Mila, os super-heróis! Morpho também quer brincar! Hã? Morpho? O que você tá fazendo? Uniforme de herói, Orpho! Viva! Agora todos somos super-heróis! Vamos ter um dia mágico! Oh! Tive uma ideia! Vamos apostar uma corrida! Morpho contra Orpho? Orpho contra Morpho! O primeiro a chegar no topo da montanha vence! Atenção! Preparar! Vai! Orpho? Peraí! Oh! Ah não! Eles tão na frente! Vamos pular! Uau! Isso aí! Morpho, isso não foi legal! Muito bem, Morpho! Nossa, eu nunca fui tão forte! Uhul! Acho que eu sei um atalho! Vai por ali, Morpho! Uhul! A gente tá vencendo, Orpho! Viva! Orpho, crie asas e uma mochila a jato pra gente pular sobre o rio! Morpho, morphe asas pra gente chegar lá no topo da montanha! Morpho, morphe! Morpho, morphe asas para gente pular. Mila venceu? Eu acho que foi um empate Opa não venceu? Todos nós vencemos Não importa quem venceu O que realmente conta é que nos divertimos Todos os dias são mágicos Compete mágico Ou com dois Oi Mila E Morpho, parece que eu estou muito gripado E eu não vou conseguir trabalhar Podemos ajudar, Sr. Joey? Morpho, ajuda! Esses veículos precisam ser entregues O quanto antes aos seus donos E eu montei essa... Eu montei essa lista Oh-oh Os nomes dos donos dos veículos estão borrados Mas acho que a gente consegue adivinhar Morpho, Morpho em um grande caminhão vermelho Acho que o trator deve ser do Policial Freeze Policiais precisam de tratores? Acho que é o que diz na lista Acabou Mas... Mas isso é... Desculpe, Policial Freeze Mas estamos com muita pressa Desculpe, eu não vi vocês aí Isso é impossível Tá muito devagar Não, não, não Acho que cometemos um erro, Morpho Morpho agora em uma viatura também Morpho, pega eles Agora vamos tentar levar os veículos aos donos certos O trator eu acho que pertence ao... Fazendeiro Bob E o caminhão de sorvete deve ser do Geraldo Isso aí Oi, Mila e Morpho Deu tudo certo? Entregamos todos os veículos, Sr. Joey Ótimo A lista ajudou vocês? Então... Eu preciso fazer uma coisa agora, Morpho Morpho, vai? Desculpa É um segredo Então você precisa ficar aqui Tudo bem? Eu volto logo Tchau, tchau, Morpho O que é que houve, Morpho? Cadê a Mila? Eu não sei Mas tenho certeza que ela vai voltar logo Morpho! Morpho! Mila! Mila! Oi, Morpho Oh, nossa, o que foi? Mila tá aqui? Ela não está Desculpa Morpho, Morpho, Morpho 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 Mila tá aqui? O que? A Mila não tá aqui Me põe no chão, Morpho Morpho A Mila tá aqui, tá? Não, Morpho 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 Ela não está Mila tá aqui? Não, Morpho Mas tenho certeza que ela está por aí Cadê a Mila? Morpho chorando? Não na minha cidade Vem cá, Morpho Seque essas lágrimas A Mila tá te esperando em casa Espera aí, Morpho Você ainda não viu no quintal Surpresa! Mila! Resolvemos fazer uma festa surpresa Pra agradecer por você ser um pet mágico tão incrível Todo dia é um dia mágico com um pet mágico e bons amigos Eu já disse que sempre que vocês aprontarem Nós pegaremos vocês, bandidos Ixi! Obrigado, Mila e Morpho Se nós tivéssemos o nosso próprio pet mágico Poderíamos causar mais problemas na cidade Olha, é o ovo Você consegue nos tirar daqui? Oh, não! Os meus carros! E esse é um trabalho que eles? O quê? Como foi que saíram da cadeia? Aham! Não! Na minha cidade! Oh, não! É um policial, Fritz! Rápido! Orpho! Vire algo bem grande! Um... Dinossauro! Achei que daria mais medo! Um macaco? Ei! Devolve a minha câmera! Por favor! Vem aqui pegar! Os bandidos usaram um robô pra fazer isso Um robô? Hum... Vamos pegá-los, Joy mecânico Os bandidos! Tem um dinossauro muito assustador! Um robô e agora um dinossauro Que estranho! Vamos pegá-los, policial Fritz! Os bandidos malvados e o macaco deles colocaram minha câmera lá em cima Vamos encontrar esses bandidos, Morpho! Um robô, um dinossauro e... Um macaco? Acho que os bandidos estão com um Morpho! Pode deixar que nós vamos pegá-los, April! Ah, não! É a Mila e o Morpho! Rápido! Orpho! Vire alguma coisa bem grande! Morpho? Morpho e um dinossauro também! Morpho! Morpho! Não é grande o bastante! Hã? Morpho! Morpho! Morpho e um robô também! Morpho! Morpho! Eu não estou nada bem, Morpho! Pare com isso! Tá bem! Morpho está cansado! Eu disse que sempre pegaremos vocês quando vocês aprontarem bandidos! Ah! Todos os dias são mágicos com um pet mágico! Mila! Morpho! O Geraldo está ligando! Quer falar com vocês! Ah! Obrigada! Oi, Geraldo! Alô! Eu queria agradecer por vocês sempre nos ajudarem! Então eu criei um sabor de sorvete especial! Sorvete Mila e Morpho! Uou! Sorvete! É uma delícia! Eu não consegui parar de comer! E agora sobrou só um pouquinho! Sorvete! Então vocês precisam vir logo! Antes que eu coma tudo! Estou na Ilha Selvagem! Orpho, vai junto! Ah, não! É o Orpho! Se ele chegar primeiro, ele vai comer todo o sorvete especial! Não! Morpho é um carro de corrida super rápido pra gente alcançar ele! Orpho! Morpho! Vamos lá, Morpho! Vamos fazer o dia ser mágico! Cuidado, Morpho! Um carro de corrida não corre no mar, Orpho! Socorro, Morpho! Mila! Obrigada, Morpho! Muito bem, Morpho! Chegamos na Ilha Selvagem! O Geraldo deve estar lá! Como podemos passar por todas essas árvores? Já sei, Morpho e um macaco! Um carro de corrida não corre na floresta, Orpho! Oh, eu comi sorvete! Não se preocupem! Eu fiz mais um pouco! Agora tem bastante pra todo mundo! Todos os dias são mágicos com um pet mágico!